Música Nessa sexta-feira foi realizado o primeiro debate sobre o Fundo Soberano do Estado na Câmara de Vereadores de Itaguaí. Participaram do encontro lideranças políticas da região, além de representantes da sociedade civil organizada e universidades. O Fundo Estadual, que foi criado através de uma emenda constitucional de autoria do presidente da LERD, deputado André Cicilano, foi aprovado na Casa por unanimidade e agora está em fase de regulamentação. A emenda prevê que 30% de toda a arrecadação extra dos royalties de petróleo sejam depositados no fundo, que vai servir como uma poupança para que o Rio de Janeiro enfrente momentos de crise e também como um fundo de investimento para a realização de obras estruturais em todo o Estado. O fundo também será composto por 50% das receitas recuperadas de termos de ajustamento de conduta, referentes à exploração de petróleo e gás, além do excedente da previsão orçamentária da LERJ. O Parlamento tem economizado em média 500 milhões de reais por ano. Os recursos são devolvidos para serem aplicados em projetos que beneficiem a população do Estado. Para o presidente da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos da LERJ, deputado Marcelo Dino, a proposta é extremamente relevante para a economia fluminense. Essa PEC é de suma importância para o nosso Estado, visto que já passamos por momentos difíceis. O Estado no passado, quando não tinha dinheiro para pagar os servidores, como exatamente quando o barril de petróleo passou, salvo se não me engano, de 100 dólares para 26 dólares. E tudo isso pode, e esse fundo pode realmente ajudar o Estado e os municípios. Durante o encontro, o presidente da Câmara de Vereadores de Itaguaí, vereador Gil Torres e o prefeito da cidade, doutor Rubão, destacaram a importância do debate sobre o fundo soberano no município, que tem grandes expectativas de aumentar a geração de renda e de emprego. O município de Itaguaí é um município de suma importância para o Estado de Rio de Janeiro, até porque a localização aqui é perfeita. Nós temos o Arco, Fácil Acesso, nós temos a Rio Santos, nós temos a Reta de Piranema, então é um município que tem que ter um olhar diferenciado e tem um potencial muito grande para poder ajudar o Estado do Rio de Janeiro. Esse desenvolvimento para cá, trazer o gás para cá, você vai fazer com que a térmio, você vai fazer com que indústrias que são aqui do setor industrial do Rio de Janeiro, ela diminua o seu custo, aumente a sua produção e consigam exportar outras coisas, além do que elas já fazem hoje. Outra questão levantada durante a audiência pelo reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, diz respeito a investimentos voltados para capacitação de profissionais da educação. Essa ação, ela tem que ter atrelada de formação de profissionais. Não adianta a gente criar novas estradas, novas indústrias, novos portos, se a gente não pensar a formação desses profissionais, porque aí, senão, a gente constrói e depois descobre que não tem profissional para atuar nesses setores. Então, caminhar a expectativa dessa criação do fundo, a implementação efetiva, de fato, do Fundo Soberano, e atrelado a pensar a formação, regiões e áreas vocacionadas no Estado do Rio de Janeiro, pensar o setor produtivo, pensar as demandas sociais, pensar essa estratégia, é atrelar a educação também no nosso Estado. Mauro Osório, diretor-presidente da Assessoria Fiscal da Alerje, também falou sobre a possibilidade de alavancar o desenvolvimento econômico e social da Baixada Fluminense através do gás natural. Já temos hoje dois dutos que trazem o gás natural para a terra, um está em São Paulo e outro está em Macaé, e a Petrobras deve estar inaugurando agora, em junho do ano que vem, uma rota chamada Rota 3, que vai levar o gás natural para o Itaboraí. É importante a gente usar esse gás natural para atrair indústrias para aquela região ali do leste metropolitano, e tem uma série de atividades industriais que o gás natural, inclusive, pode melhorar a qualidade do produto, como, por exemplo, cerâmica, azulejo, vidros. E a gente precisa também defender, existe um estudo da empresa de planejamento energético, vinculado ao governo federal, de que seria importante ter mais três dutos trazendo esse gás de alto mar para a terra, já que ele está sendo reinjetado 55%, com tendência de crescer. E a gente está defendendo que esses três dutos venham para o estado do Rio de Janeiro. Até o final do ano, a expectativa é de que cerca de 2 bilhões de reais já estejam depositados no fundo. A votação para aprovação do projeto de lei complementar, que regulamenta o fundo, está prevista para a segunda semana de novembro. Até lá, serão realizados uma série de debates em diferentes municípios do estado. Nós viemos mais para ouvir, discutir projetos estruturantes para o estado do Rio de Janeiro, e, em especial, aqui para a região da Baixada Fluminense e Itaguaí. Nós temos aqui um potencial imenso, quer seja com a Nuclep, quer seja com o próprio projeto do submarino. Aqui temos, próximo, Condomínio Industrial de Santa Cruz, que tem aqui algumas empresas que podem ser beneficiadas de uma questão específica que nós vamos falar hoje aqui, que é o gasoduto 4B, que é a Rota 4B, que pode viabilizar uma cadeia, toda uma cadeia de processamento de gás natural, de polímeros, é imensa, não dá para mensurar. Custa 3 bilhões de reais, seriam 250 quilômetros no mar e agora na costa, para a gente viabilizar o gás do pré-sal, porque, na verdade, o gás que é explorado no poço está sendo reinjetado, mais de 55%. Então, o Rio perde royalties no gás, que é reinjetado, e a gente perde a potencial de trazer toda uma cadeia do setor de polímeros, de gás natural para a região. Música 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 Música